Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje eu quero discutir um pouco o impacto de comércio internacional em desenvolvimento de longo prazo. E aí, comércio internacional, ele tem meio... O que determina, primeiro, se um país faz muito ou pouco comércio internacional? Tem algumas coisas que são escolhas de políticas públicas, certo? Tem outras coisas e também fatores da economia, digamos assim, tem endógenos que estão associados com boas políticas públicas e tal. E tem também fatores que estão completamente... Completamente, eu ia falar quase completamente não. Completamente fora do controle do governo ou dos economistas que estão decidindo com a melhor política comercial a ser implementada, que são fatores geográficos. Então, assim, distância importa muito para o comércio internacional. E os modelos de comércio internacional, inclusive, que foram apelidados de modelos gravitacionais, que eles mostram que distância ao quadrado, que nem a força da gravidade, né? Massa vezes massa, vezes a constante da gravidade, dividido por distância ao quadrado. A gente roda umas coisas muito parecidas com a econometria em comércio, que é tamanho do país vezes o tamanho do outro país, dividido pela distância ao quadrado. E aí, obviamente, distância é uma medida... O que é a distância? É uma linha reta? Se você está falando entre estados, né? É uma linha reta ou é o caminho que tem que fazer? Se tiver muita montanha no meio... Então, tem uma porção de complicações, né? Na hora de você fazer o trabalho empírico de uma maneira correta, de uma maneira bem feita. Mas a distância é um troço que importa. Outra coisa que importa é se você tem acesso a mar ou não. Então, alguns países não têm acesso a mar. Então, isso vai prejudicar a comércio internacional. E isso daí vai... Está meio que fora de... De novo, fora de controle do governo da vez. Talvez não historicamente e tudo, mas do governo da vez, certamente. O governo que está lá agora tentando decidir o que fazer com as tarifas e tal. A outra coisa que impacta comércio é o tamanho do país. O país que é muito grande, o país que é os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é um país de economia aberta e tal. Mas o volume de comércio, como proporção do PIB, é pequeno. De comércio internacional. Mas aí, por que é pequeno? Porque, pô, pensa nos Estados Unidos. É um continente aquele negócio, né? Então, está lá na costa leste com a costa oeste. É como se fosse com dois países diferentes. Então, tem muito comércio dentro dos Estados Unidos. Leste, oeste, norte e sul. Que produz agricultura, que produz mais serviços. Tem tudo aqui. Então, como você consegue comercializar muito dentro do país, a necessidade de comercializar com outros países ela é menor. E você acaba fazendo menos, porque está tudo muito longe. Se o país é muito grande, vários pontos do país vão estar muito longe de outros países, certo? Mas vai estar perto, mais perto dos locais dentro do mesmo país. E aí, ser o mesmo país tem uma facilidade, que é a mesma língua, certo? Que são as mesmas leis, que são as mesmas regras. Não preciso cruzar fronteira. Não preciso pagar um imposto quando eu saio de um Estado e vou para o outro. Ah, cruzou aquela linha do Estado, tem que pagar o imposto de importação. Não tem isso no país. Então, isso tudo empurra a coisa mais para ter mais comércio dentro do país, quando o país é grande, do que fora. Países muito pequenininhos, aí é meio que o contrário. Porque o país é muito pequenininho, sei lá, Bélgica, Holanda, né? Ele é impossível, assim, ele é tão pequeno e é muito difícil para ele produzir todas as coisas ou quase todas as coisas que ele precisa. Muitas das coisas que ele precisa. Não dá. Então, ele tem que transacionar mais com o exterior. E o exterior, né? O comércio está muito perto. Pensa na Bélgica, na Holanda, né? Está tudo ali do ladinho do outro. Então, aquela coisa da distância fica minimizada também. Com a União Europeia, ficou um pouco mais ainda, se compatibilizaram mais as regras, tomadas, sei lá, não sei o que, que essas coisas facilitam também o comércio. Então, aumentou o comércio lá depois da União. E da União Monetária. A União Monetária também ajuda o comércio. Você viu o professor Mauro Diz, temos um artigo sobre isso. Que com a União Monetária, os custos de transação relacionados à incerteza do câmbio, eles caem. Então, isso tudo favorece o comércio. Aí, eu vou voltar, né? Então, tem uma parte do comércio que quase não está nas mãos, né? De quem está decidindo a política macroeconômica. Mas tem uma parte que está, que é tarifas, que é tentar fazer acordo comercial, etc. Como que a gente consegue, com algum grau de confiança, afirmar que o comércio é bom para o desenvolvimento de longo prazo? A resposta é sim. Tem muito trabalho empírico nessa área. E comércio normalmente, assim, em média, né? Porque esses trabalhos são todos, vários países, ao longo do tempo. Então, são médias. O comércio ajuda a promover o crescimento de longo prazo. Não é aquela coisa que explode o crescimento de longo prazo. A gente não tem mudado os impactos tão fortes, assim, de comércio sobre desenvolvimento. Mas é, sim, um fator importante. Então, na parte que a gente pode fazer, na parte que a gente pode mexer, é bom que a política econômica incentive o comércio internacional. Tá bom? Aumenta a produtividade, os seus bens vão, quando vai ser exportado para outros países, você aumenta o seu mercado consumidor. Então, você aumenta os ganhos de escala domesticamente. Você tem mais possibilidade de importar, né? Então, você pode importar umas partes, por exemplo, do seu processo produtivo que não são muito bem produzidas domesticamente. Tudo isso faz com que o crescimento de longo prazo suba. Um abraço e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti